É, às vezes eu me sinto, eu sinto que eu tenho uma segunda vida no relacionamento, sabe? Tipo, uma segunda... Isso não é legal, não entendi. Não, não, calma aí, calma aí, de coisas do dia a dia. Tipo, igual o senhor falou agora, pô, compartilha isso com ela. Às vezes eu sinto que eu não preciso compartilhar, que eu tenho a minha vida à parte ali, sabe? Tipo, das minhas coisas. Tem uma coisa no casamento que eu acho muito, já falei sobre isso, que é muito fundamental, que é a autonomia dos dois, né? O homem tem que ter as opiniões dele e tem mesmo, a mulher as dela e tem mesmo, mas os dois têm um momento que eles compartilham e nesse momento é que acontece o casamento. Aí é a opinião dela que junta com a sua e a sua que junta com a dela. Agora não pode ter, não pode prevalecer uma outra opinião, os dois vão construir uma outra opinião, uma terceira opinião. Então autonomia, autonomia no meio, são dois círculos juntos. Imagina pegar esses dois círculos e juntar o meio ao casamento. Elane, de um lado, João do outro. Isso é muito louco porque eu falo sempre pra ele, falo assim, ó, pensa assim, são duas ideias, duas pessoas. Então o casamento é a união, é uma somatória. Das duas ideias. Então se a gente não chegar a trocar ideia, nem se fazer, ó, o que a gente vai fazer com esse copo? Ah, eu sei que eu tenho que lavar e colocar no armário. Mas é a sua opinião. Põe ali ou põe cá, um exemplo, né? Tô dando um exemplo. Mas aí, e na nossa vida é muito intenso isso porque a gente trabalha, o nosso trabalho é sobre a nossa vida. Isso. Então é uma coisa muito linkada com a outra. Respondendo a pergunta que vocês fizeram no começo, vocês têm uma vida de quase 24 horas juntos, né? É. Legal porque vocês estão aprendendo a compartilhar esse tempo. Então não tem conflito nenhum se estarem juntos. O grande problema é se vocês não tiverem acordo, não comunicarem, não se falarem, brigarem o tempo todo. O trabalho junto não necessariamente significa briga, né? Significa necessariamente diferenças. Então vocês estão o tempo todo convergindo essas diferenças em vários lugares, né? E antigamente eu falava pra ele, eu sentia essa individualidade dele, essa separação em várias coisas, assim. E eu falava assim, eu falava assim, cara, então por que você tá querendo... Aí até você é meio grosseira aqui, porque eu falava, não vou mentir. Eu falava assim, então você tá casado com uma mãe, porque eu lavo, passo, cozinho, cuido dos cachorros, faço isso, faço aquilo. Sou boa naquilo que você me pede, mas na hora da gente compartilhar as coisas, eu tô sendo assim, sabe? É isso mesmo, é isso mesmo. Aí ele falava assim, não, não é bem assim. Eu falava assim, não, eu não quero dominar, eu não quero ter a última palavra, mas eu quero que você compartilhe as suas ideias pra junto a gente chegar num lugar, sabe? Exatamente, exatamente. Mas é assim... Acho que um não tem que ajudar o outro, não tem que compartilhar com o outro, não tem que... O casamento ele não é igual, não é 50%, 50, 50, não é. O casamento, às vezes, eu posso ser 80 e ela 20, em outros lugares ela pode ser 70. Durante algum tempo, na nossa renda, minha mulher tinha uma renda maior que a minha, e tudo bem, nós não tínhamos problema com isso. Não existia uma disputa com isso, né? Nós sempre compartilhamos nossa renda, sempre... Nunca foi minha e dela, sempre nossa. Os nossos problemas, a nossa renda, os nossos filhos. Casamento em crise é quando o seu filho, o nosso filho, a sua casa, a nossa casa, é nosso, é juntos. Pra quem tá namorando também, já é... Namoro é muito legal, porque no namoro começam a acontecer as coisas que sinalizam o casamento. Então, eu tô atendendo um rapaz, né, super novo, e eu falo, olha, você tem um monte de luzes vermelhas. Se você casar, você tá assumindo um risco enorme, porque o relacionamento que você me traz aponta muita dificuldade pro casamento. Se agora vocês estão namorando, já tem esse tanto de crise, meu Deus, se prepara pro casamento. Seria legal, então, tipo, até, né, pra quem tem condições, durante o namoro, já sabe assim, ó, a gente vai casar. Fazer uma terapia antes é muito legal, né? Antes de casar. Quando a terapia, quando um namoro, o casal, no nível de namoro, vai pra terapia, é que a coisa tá muito gritante, né? Normalmente acontece a separação. Caramba! Normalmente acontece, né? Tem um caso bem interessante de um casal que eles foram pra terapia pra melhorar e eles perceberam que os dois eram incompatíveis e separaram. Caramba! Teve até uma pergunta da menina aqui, da Jaqueline Gomes, que foi mais ou menos isso. Ela perguntou, como saber se nem a terapia adianta mais e a separação é o melhor caminho? Manda um abraço pra mim, Jaqueline Gomes. Se um não ouve o outro, se um não ouve o que o outro tá dizendo, a terapia não é mais, nem precisa de terapia. E como que você faz pra falar isso? Eu mostro claramente. É isso que vocês querem pra casamento? É isso que vocês querem? Bem realista mesmo, né? Bem realista, bem objetivo, bem direto. Porque, então, o casamento é interessante porque o casamento é um lugar de muita maturidade, né? Você não casa pra separar, né? Você casa pra acrescentar a vida do outro, né? Pra melhorar, pra... Você não casa pra ser infeliz, né? Você casa pra ser melhor. Então, você precisa ir pra esse lugar minimamente preparado pra dar certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.